Hoje dia 15 de abril é meu aniversário e eu acordei com duas mensagens muito fofinhas da Ambernic A primeira delas é que saiu o vídeo promo do RG503 com todas as specs confirmadas Eles acabaram de postar, tô deixando o link aqui embaixo, vai ali, deixa o like, se inscreve no canal deles Se tiver afim, comenta ali no vídeo deles que chegou aqui por causa do meu canal E a outra mensagem fofinha da Ambernic eu vou contar pra vocês no final desse vídeo, então fica ligado E aproveitando que eu acabei de falar casualmente ali que é meu aniversário hoje Deixa um presente, vai, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação Não considera virar um membro, 1.99 formei sem medo de fazer vídeos diários E sem mais delongas, vamos analisar o vídeo promo do RG503 Ele tem alguns trechos, eu vou tentar pausar nos momentos certos pra gente dar uma analisada Aqui a gente já conseguiu um monte de informação sobre ele Ambernic, modelo RG503, bateria de 3500mAh Eu acho que não é um carregador turbo, vai ser um carregador bem fraquinho que precisa usar pra carregar ele Que nem os outros consoles também Essa é a parte que desagrada muita gente Só de ler RK as pessoas já saem do vídeo muitas vezes Como eu posso dizer, a gente já fez aqui em outros vídeos uma análise comparando o RK3566 Porque a gente já sabia que era essa placa mesmo antes deles anunciarem E também comparando com os consoles mais modernos da Ambernic, o RG552 A tela é OLED, já fizemos vídeos sobre isso também E isso é bem maneiro, isso talvez seja o principal diferencial Resolução 960x544, mas isso é menos ainda que 720p E 720p já não é tanto também 720p eu acho que o X18S já tem, aqui o X18S obviamente também não é OLED Provavelmente vai ficar mais bonito jogar aí Bem, de qualquer forma eu tô feliz que é uma tela OLED num aparelho da Ambernic com uma construção bonita A tela OLED eu já falei aqui em outros vídeos, mas é uma tecnologia de LEDs que se refere a Organic LEDs E ela entrega uma qualidade de imagem onde os pretos são mais pretos e tem uma profundidade de cor muito bonita Quando você olha pra uma tela OLED, sua primeira sensação é abrir um sorriso Pelo menos foi assim comigo aqui com o meu PS Vita Curioso que eles estão usando, pelo menos dizem por aí, mas eu acredito que seja verdade Exatamente a mesma tela do PS Vita Tinha muita tela de PS Vita que fizeram pra reposição lá na China Eles estão usando essas telas aí Então é exatamente a mesma tela do PS Vita Aqui eles colocaram um slide sobre conectividade Então a gente tem aí o Wi-Fi 5 GHz Nenhum console deles tem Wi-Fi 5 GHz até hoje Esse é o primeiro E isso é ótimo, é um super passo na direção certa Quer dizer que agora eles já tem esses chips lá dentro da empresa deles Eles podem reaproveitar esse chip pra outros consoles O Wi-Fi 5 GHz permite o Game Streaming Nessa situação o Game Streaming é quando você consegue colocar um jogo no seu computador Onde tem mais potência E você coloca o jogo pra rodar ali E através de um programa chamado Moonlight Você consegue jogar dentro do seu console portátil Em tempo real, quase que não tem lag, usar os botões do console portátil Na verdade o processamento está acontecendo no seu computador E via Wi-Fi, o Wi-Fi 5 GHz que é mais rápido Ele transmite a imagem em tempo real E não só a imagem, o input dos controles Assim, se você estiver na mesma rede Wi-Fi Você pode ir, por exemplo, pro quarto ou pra sala E jogar um jogo que está rodando no computador Que está dentro do seu escritório, por exemplo E o segundo ponto desse slide que eles colocaram aqui de conectividade É o suporte a Bluetooth E eles convenientemente Não colocaram o 5.0 ao lado do Bluetooth Eu acredito que eles sabem Que eles deveriam ter colocado um Bluetooth 5.0 E eu acredito que não é Pode ser que seja Eu esteja enganado e eles de repente só esqueceram Mas tem muita diferença do Bluetooth 5.0 para as versões anteriores Porque pelo menos eu acho que a partir do 5.0 É quando a gente consegue conectar múltiplos controles Tipo 4, 5, 6 controles num console Para jogar multiplayer A gente poderia conectar na TV e transformar o console portátil Num console de mesa E assim, é meio que um híbrido Todos esses que tem HDMI, tipo X, 18S Fazem isso muito bem É a primeira vez na história da marca da Ambernic Que eles estão trazendo o Bluetooth É algo também, nem o Bluetooth antigo eles tinham em nenhum console Então a gente tinha que usar dongle A gente tinha que comprar, tipo Um USB Bluetooth para conectar no console Para ele poder usar Bluetooth Mas por eles terem omitido a versão do Bluetooth Eu acredito que não seja 5.0 E na parte de baixo dele tem duas entradas Igual o RG351MP E também o RG351V Que na lateral tem duas entradas Uma é para o sistema E a outra é para a memória Aqui ele diz que é expansível até 512GB O que eu particularmente acho muito Quando eu comecei a colecionar esses portáteis Eu colocava muito jogo lá dentro E lotaria 512 Mas hoje em dia eu percebo Que quanto menos jogos eu coloco Mais eu jogo Então eu tenho colocado ali Uma seleção melhor Das coisas que eu realmente quero focar E ir até o final Esse não é o tema do vídeo de hoje Vamos continuar Plataformas que ele roda PSP Dreamcast Pelo menos que ele promete rodar Vamos ver no unboxing Se ele realmente vai rodar tudo isso Playstation 1 Nintendo DS Nintendo 64 Arcade GBA Game Boy Color Game Boy Super Famicom Famicom Que é Super Nintendo E Nintendinho Mega Drive Vem em preto Azul E cinza Qual cor você ia preferir? Caramba, acabei de perceber um negócio Quem que fez O 3D desse azul? Olha só onde está posicionado O A Alguém vai ser demitido Olha Eu normalmente Iria de preto Mas eu acho que esse azul E esse bronze grey Estão bem bonitos Viu? Fico na dúvida Fico na dúvida Eu iria de qualquer uma dessas cores Isso é tudo que a Ambernic revelou pra gente Essa manhã Sobre o novo RG503 Eu sei que alguns de vocês estão animados Mas também alguns estão desapontados É estranho Quando uma marca dá um passo pra trás Elas criaram o RG552 Que é mais potente que esse E já não era tão potente assim E agora eles criam algo Bem menos potente Mas eu acho que a proposta é outra Esse ele é mais focado pra streaming E aperfeiçoar o RG351 Que é esse console aqui Ele vai ter uma tela maior Com o mesmo tipo de construção desse Um formato um pouco mais ergonômico Mas não muito E com o chip que ele vai usar Ele vai ser capaz de rodar Tudo que isso tenta rodar Mas não consegue Por exemplo O PSP e o Nintendo 64 Pelo menos é isso que eu espero E agora A notícia que eu falei pra vocês Que eu ia dar no final do vídeo Aqui no canal A gente tem feito vários vídeos Sobre o RG503 Sobre o Win600 E isso chamou a atenção da Ambernic Eles entraram em contato E agora a gente é parceiro Eles estão enviando o RG503 Aqui pra casa E é um marco aqui pro canal Eu falei pra eles Que eu vou dar a minha opinião sincera Baseado não só no que eles estão entregando Mas também no quanto eles estão cobrando Por aquilo que eles estão entregando Falei que eu fui muito crítico ao RG552 Porque eu achei que ele era muito caro Pra não ter a potência Que eu esperava que ele tivesse Eles se super entenderam E falaram que eu posso dar a opinião que eu quiser E mal posso esperar Tô louco louco pra receber isso daqui E como mais ou menos eu acabei de mencionar Eu acho que o que vai diferenciar esse console De um espetáculo de console Pra um console que não vale a pena É exatamente o preço dele Se ele tiver um preço competitivo Próximo ao preço do Retroid Pocket 2+, É ótimo É ótimo Ele tem várias vantagens Apesar dele ser mais fraco que o Retroid Pocket 2+, Se ele for um pouquinho mais caro Talvez ele ainda valha a pena Por causa da proporção da tela De ser OLED Poder fazer streaming muito bem Jogar um PSP nele Parece ser uma experiência bem melhor Do que seria jogar PSP no Retroid Pocket 2+, por exemplo Mas se ele for muito caro Se ele for tipo mais caro que um X18S Aí eu acho que a Umbernic tá errando novamente no preço Mas é isso que a gente vai analisar aqui juntos Me conta aqui nos comentários Quero saber as percepções de vocês sobre esse novo console Muito obrigado por passar meu aniversário comigo Se você quer me presentear de novo Deixa aqui o like E se inscreve se não tiver inscrito Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é Mini como sempre Eu volto No instante Tchau 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 Tchau